Fala galera, fala pessoal, boa tarde a todos, Ricardo Souza falando pessoal orgânico aqui, tá, a gente tava fazendo aqui, manipulando aqui um adubo, tá, a gente tava fazendo a mistura aí, tá, e de repente rapaz, eu vou pegar a sacola e olha a surpresa que eu tenho aqui pessoal, é por isso que eu digo a vocês, tenham bastante cuidado, tá, com, como eu falei, ontem ontem aí, eu vi uma cobra, vocês que ficam manuseando uma árvore aí, tenham bastante cuidado, porque elas tem uma camuflagem muito grande, tá, e quando eu fui pegar o saco aqui rapaz, um coincidência só quem tá ali, ó, ó, escorpião, ó, é pequeno, tá, mas o escorpião desse aqui pode matar, eu não vou pegar com a mão, tá, eu vou pegar com essa haste aqui, vendo o pé de, desse pé de palmeira aqui, tá, eu vou pegar aqui, mas tenham bastante cuidado, não faça isso, no caso, tá, ó, quando ele tá vivo, ó, muito perigoso, um bichinho desse aí, ele pode matar uma criança e um idoso, tá, tenha bastante cuidado se você tiver alergia, também pode, tá, pode vir a óbito, tá, tem muito cuidado, tá, eu vou coletar ele aqui, eu não vou matar ele, vou colocar num frasco, tá, e vou esperar o pessoal aqui passar, que eles coletam, o pessoal aí da saúde pra fazer, pra fazer a coleta, não sei, pra que ele fazer algum tipo de estudo, eu vou matar ele, vou tentar pegar ele aqui de alguma forma, tá, colocar num frasco, eu tô procurando aqui um frasco aqui, eu não tenho, frasco de nosso parente, mas eu vou tentar achar um aqui, tá, mas é coisa pra vocês, tem bastante cuidado, tá, não tinha essa quantidade de escorpião aqui, ultimamente vem aparecendo e demanda, tá, só a semana passada, mês passado não foram quatro, eu matei, tá, tem bastante cuidado, isso aí pode vir matar uma criança, tá, perguntei que tá ali, ó, já tá pronto pra fazer uma picada, tenha bastante cuidado, porque se tem criança aí em casa, tem incluso, compre veneno, mande o pessoal da saúde, quando eu entrar, eu vou passar, pra, pra tá, fazendo a vistoria aí, tá, não deixei em tudo também, e é isso aí pessoal, obrigado a todos, até o próximo vídeo, bastante cuidado, se gostou, deixa o seu like aí, tá, muito cuidado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti